Eu queria ser astronauta O meu país não deixou Depois quis ir jogar a bola A minha mãe não deixou Tive vontade de voltar à escola Mas o doutor não deixou Fechei os olhos e tentei dormir Aquela dor não deixou O meu anjo da guarda Faz-me voltar a sonhar Faz-me ser astronauta E voar E o meu quarto é o meu mundo O ecrã é a janela Não choro em frente à minha mãe Eu que gosto tanto dela Mas esta dor não quer desaparecer Vai-me levar com ela O meu anjo da guarda Faz-me voltar a sonhar Faz-me ser astronauta E voar Eee Eee A CIDADE NO BRASIL 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 Acordar, meter os pés no chão Levantar, pegar do que tens mais à mão Voltar a rir, voltar a andar Voltar a rir A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL